Egoo! O Jusofia! Sim! É sempre o sol Partilhando a alegria e o seu brilho Jusofia de Sunset Fazem de amor Através dos seus raios O meu coração nunca vai parar Ele é para ti Sim! Sim! Começa o dia cheio de energia Se me vesses respirava magia Não faz mal ou rir-te E diz que tudo está bem Tu não me vês mas eu estou aqui E para sempre vou esperar por ti Oh sim! Vou ficar sempre ao teu lado És por isso ou não Gostei do meu coração Eu não vou desistir Porque és tu Tu, 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 tu Oh sim! Assim brilha o sol Partilhando a alegria e o seu brilho Deixa uma mensagem de amor Através dos seus raios Sim! Assim brilha o sol Ele vai acordar-te dos seus sonhos E a tarde eu lá estar Para poder dar-te sempre o meu amor Um bom coração nunca vai parar Ele é para ti Para mim!